Em Açú, ainda continuando sobre esse assunto, comerciantes e trabalhadores ligados ao comércio protestaram no último sábado pedindo a reabertura do comércio da cidade. Lá em Açú está em vigor o decreto estadual regional com medidas específicas para os municípios da região do Vale do Açú. O decreto foi prorrogado e segue até o dia 21 de junho. No caso dos serviços não essenciais, o decreto determina o funcionamento entre 1h da tarde e 7h30 da noite. Está então o protesto dos comerciantes. A gente segue acompanhando esse assunto e traz mais detalhes para você no TCM Notícias. Agora a gente vai continuar falando desse assunto porque também tem decreto no Alto Oeste Regional e a gente fala agora com o Derlândio Jackson que vai trazer para a gente a situação lá de Apudi que também trouxe decreto, também tem decreto prorrogado. Não é isso, Derlândio? Bom dia. Bom dia para você, Juliana. Para quem nos assiste agora, o decreto aqui da cidade de Apudi, que é o decreto municipal, hoje completa um mês esse decreto que vem trazendo medidas mais restritivas, como por exemplo a proibição de venda de bebidas alcoólicas, o que não acontece em outras cidades aqui da região que seguem o decreto estadual, que não abrange essa região que você acabou de dar. Então, de forma geral, a cidade de Apudi tem a renovação desse decreto que começa a partir de hoje e dura por mais uma semana, pelo menos por mais uma semana. E a ideia é o quê? É que a cada semana esse decreto seja renovado, mas com uma flexibilização de alguns setores. Nós conversamos, inclusive, com a Vigilância Sanitária, que falou que recebeu várias denúncias durante todo esse período de um mês, muita gente ligando, muita gente pedindo para que a Vigilância Sanitária fosse até um comércio ou então fosse até um local onde estava acontecendo a aglomeração. E foi exatamente isso que a Vigilância fez por isso. Inclusive, baixou em multas para essas pessoas que estavam descumprindo os decretos. Mas nós conversamos também com o prefeito da cidade, Alain Silveira, ele que deu mais detalhes a respeito desse decreto que começa a valer a partir de hoje. Iremos prorrogar mais uma semana o decreto municipal. Esse decreto agora vai ser o decreto que vai liberando a funcionalização do comércio que estava fechado de forma gradual. Então, a partir desta segunda-feira, as academias e as autoescolas estão liberadas, agora seguindo todo o protocolo que exige a Vigilância Sanitária, no quantitativo de pessoas, a questão do álcool, o distanciamento, tudo bem direitinho. E a partir da próxima semana, toda semana, a gente vai fazer, vai flexibilizando cada vez mais, né? Para ver se a gente consegue continuar esse controle do vírus aqui no nosso município e fazendo com que as coisas funcionem. Olha, Juliana, a respeito das autoescolas aqui na cidade, a Podia, por mais que a prefeitura flexibilize o funcionamento das autoescolas, não vai adiantar de muita coisa, exatamente porque para as autoescolas darem aula com os alunos de forma presencial, até mesmo aquela aula onde o aluno vai e entra no carro, aula prática, ou então de moto, ele precisa primeiro também ter autorização do DETRAN. E é exatamente o que não acontece agora, porque as centrais do Cidadão estão fechadas, pelo menos em toda a nossa região. Mas, enfim, a reportagem completa você vai conferir no canal da STCM, no jornalismo. Tchau, tchau.